Fala galera, estou começando aqui mais um vídeo, hoje estou fazendo uma coisa meio caseira mesmo, passei por aqui pelo meu bairro, boa viagem, aqui ó, ficam os trejos e desse outro lado fica a praia e é bem legal. Você encontra essas barracas aqui, esse conjunto de barracas. Esse daqui é do Pesão, que é muito conhecido por aqui. Pra você que não é de boa viagem, a padaria de boa viagem é um lugar bem conhecido aqui pra você se encontrar com o pessoal. Essas daqui são a música do verão aí, ó. E aí! E aí! E aí! Tchau, tchau. eu tô apaixonada por isso aqui ó, Chururu. Existem dois tipos de pessoas no mundo, as que tomam cerveja, e as que tomam caipirinha, eu não sei se dá pra ver, mas aquele cara tá com uma JBL gigantesca, com condição bem alta, e do outro lado tem outro cara ali tomando, um cara com uma caixinha só, ele entrou com a caixa só agora, ele tá muito louco, ele tá com o celular na mão também, tô aqui com o Manu, essa aqui é a Manu, ela reforrou uma cerveja, alguns caldinhos. Manu, o que é que você faz, além de estar solteira? Ó, conta aí pra ela. Além de estar solteira, o que é que você faz? Eu não vou gravar. Ela não é tímida, tá pessoal, isso aqui é uma ótima encenação, parabéns Manu, muito bom trabalho. Ó galera, aqui atrás ficam os prédios, hotéis, etc, e aqui na frente, o Icar, a praia, a segunda viagem. E aí 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 Maru, por que você é tão séria? O que tá perto do Ferro? Amiga! Vai pra galera se inscrever no canal? Se inscreve no canal, por favor, gente. Esse cara merece demais. Dá um like aí, compartilha e ativa o sininho.